Fala meus caros amigos, hoje um vídeo diferente, falei que ia trazer pra vocês lá no Twitter, tá aqui. Eu fui convidado pelo pessoal da Level Up pra vir pro evento de Ragnarok aqui na Taverna Medieval. Eu não sei a mínima ideia do que eles vão fazer, mas eu tô muito ansioso porque eu joguei mais de 8 anos de Ragnarok de B.R.O. Então eu quero saber o que eles vão aprontar aqui. Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês da entrada aqui da Taverna. Ó, ó. Bem-vindos. Agora eu vou lá embaixo pra parte do evento, vou mostrar tudo pra vocês, beleza? Então não se esquece, já deixa o like no vídeo, já vai compartilhando com todo mundo que jogou Ragnarok. Tenho certeza que todo mundo teve uma fase e passou pelo Ragnarok assim como eu. Então, bora que bora! Tchau! 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 Tchau, Tchau! Tchau! Tchau, João! Tchau. Tchau! Tchau, J웠, hein? Eu vou comentar até o New York Flush Como o vídeo vai sair só depois do lançamento Pode mostrar Ragnarok Mobile Ele vai ser na mesma pegada do Ragnarok do PC? Na mesma pegada Todas as classes Até quais classes vão ter? Não pode falar? Você vai sair depois? Não, não pode É que tem muita coisa nova Tem muita novidade pras pessoas Quando lança? Tudo pra ter na apresentação Acho que você vai dar um spoiler pro pessoal Mas ele é bem legal, ele é bem intuitivo Se você joga no celular Se você tiver um celular legal ele vai rodar bem Se você tiver um celular não tão legal Você consegue colocar numa qualidade gráfica Mesmo assim ele começa a ficar bonito E vai ter a mesma pegada por exemplo Oi Você vai morrer com bafonés Nossa Vai morrer e perder 1% Vai, lógico, tem que perder, não tem como Eu lembro que jogava e perdia 1% Era a vida Mossei 12 horas pra pegar 1% Já era Eu sofria pra pegar 0.5% por dia E saia feliz Eu lembro quando a gente jogava Upava no HO Ficava 12 horas no HO Upando e dava tipo 1% E você falava Nossa Hoje o dia foi bom Hoje rendeu Não perdi manual E ele é bem legal A tela de criação de personagem também é bem legal Você encontra muita gente online Então assim O servidor aqui é um servidor de teste É um servidor sul-asiático Mas já tem o pré-registo das pessoas Então acho legal colocar o pré-registo Pra as pessoas saberem mais ou menos Ano que vem E tem quest Tem tudo Vai demorar pra evoluir Sabe rate Vai estar com rate de XP como? Normal Normal? Não é nada overpower Legal, legal Mas tem evento Vai ter evento de Eu sei que eles falaram que vai ter evento de dobro de XP Ah sim, vai ser normal Ficou sensacional Ele faz uma animaçãozinha aqui Meu Você pode escolher entre homem e mulher Nossa, tá lindo E aí você consegue selecionar o cabelo E até um primeiro headgear pra vocês Ah, mas só... Headgear é só estético? É só estético Esse aqui é só visual Pô, tipo de bafomé Maçã e Asa de anjo É E aí fica... A tela de seleção pra mim é uma das coisas que eu mais gostei Achei sensacional E aí ele mostra aqui qual é a classe E quando tá Você consegue mudar Aqui é um... Um Hunter Um Hunter Vou fazer um... Vou fazer esse personagem aqui Eu acho um... Dá um nome aí, vamos ver Tichinho Depois você vai ter que tirar porque eu vou querer registrar o meu como Tichinho Ah não É um tutorial É um tutorial A gente pulou o tutorial pras pessoas Mas aqui eu vou te dando um tutorial de como jogar É um tutorial diferente do PC Do PC, sim Aham Porque ele é mais intuitivo o jogo né Então as pessoas normalmente já jogaram esse tipo de jogo Entendi Então você consegue sair já E já derrotando E aí conforme você vai upando você vai trocando de classe Daquela mesma pegada Ah não precisa fazer quest de classe Vai precisar Vai precisar Mas vai precisar, mesma pegada Mesma pegada Nossa Nossa É tudo a mesma coisa Galera, quest pra virar gatuno Era muito chato Trinta tronco Trinta não sei o que E aí vai virar bruxo Vai ter que passar pelos aneroe Aneroe Nossa Pra virar bruxo era muito complicado Sim Porque você tinha que pegar as skills certinhas Se não você tava ferrado pra passar na torre Meu, era muito ruim Aqui você consegue ver as informações Aqui tem os eventos Aqui tem atores Aqui Se você tem parles Dá pra você já procurar as parles aqui Tudo Aqui a sua bag Aí você consegue girar o seu personagem aqui E mostrar pra ver como que ele fica Ele é em 3D Você consegue ver o que você tem Tem cafra Tem Vai ter cafra Tem Vai ter cafra E aqui tem as informações do jogo Então assim É sensacional É super intuitivo Tá todo otimizado pro celular Galera que joga mobile vai ser fácil É fácil E é isso aí Eu fechou aqui pra mostrar pra você a nova era de Ragnarok junto com a Gravity Há quebra Fala Tchau Fala 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 O que é isso? 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 O que é isso?